Olha gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma tragédia que aconteceu na Praia dos Crush, aqui localizada na Praia de Iracema, aqui em Fortaleza, hein? Uma turista de Brasília morreu afogada após se desequilibrar e não conseguir ter forças para retornar à superfície da praia, né? Olha, o corpo da vítima foi retirado da água por equipes de salvamento aquático da Guarda Municipal. Tudo isso acontece muito rápido. Não vê a matéria? Na tela. As informações que foram passadas para a nossa equipe é que a vítima tem aproximadamente 60 anos e é moradora de Brasília. Ela estava em Fortaleza passando as férias com os filhos que têm entre 25 e 30 anos. Dois homens e estava curtindo a Praia de Iracema, mais especificamente aqui no local onde é conhecido como Praia do Crush, quando morreu afogada. O senhor viu o momento em que a vítima se afogou? Tanto eu como os nossos guarda-vidas, você pode ver aqui ao meu lado esquerdo, aqui nós temos uma torre de observação com dois guarda-vidas, né? Quando um deles viu a situação, correu, né? Tirou a senhora com a ajuda de populares, devido ao sobrepeso, vocês puderam observar, né? Uma pessoa com um peso muito grande, ele deve precisar aí dos populares para poder retirá-la da água. Ao retirar, foi feito todo o processo de reanimação. Em seguida, foi acionada a ambulância do SAMU, que veio muito rápido, né? Quando a ambulância do SAMU chega, nós não somos médicos, somos o quê? Guarda-vida, né? E entregamos aí a vítima ao SAMU. Foi feito todo o procedimento de reanimação, mas infelizmente a senhora veio à óbita. Devido ao mar, está muito bravo, né? Ela estava muito próximo, muito próximo da areia, né? A onda bateu, jogou ela um pouco mais distante e ela ficou rolando na areia, que foi quando o nosso guarda-vida saiu correndo para fazer o resgate da mesma. Ela estava passando as férias aqui em Fortaleza? Passando as férias aqui, tem dois familiares delas aqui, né? O pessoal de Brasília, mas não quiseram nos passar o nome da pessoa. A gente respeita, né? E estamos aqui só aguardando aqui, infelizmente, a perícia florence. Infelizmente, várias pessoas acabam se afogando nesse trecho devido à correnteza forte. A equipe vem trabalhando para conscientizar as pessoas a evitarem de entrar no mar quando as ondas, quando a correnteza estiver muito forte, mas infelizmente nem todos acabam respeitando. Somente na manhã desta segunda-feira, quatro adolescentes se afogaram, mas rapidamente a equipe da Guarda Municipal de Salvamento Aquático conseguiu resgatá-los, fizeram os primeiros socorros e todos estão bem. Mas essa senhora não aconteceu a mesma coisa. Infelizmente, essa mulher de 60 anos, natural de Brasília, que estava curtindo as férias, inclusive já estava perto de voltar para casa, acabou morrendo afogada. Amanda Abdala para o Cidade Alerta. Olha, gente, nossas praias são lindas, mas precisa ter muito cuidado. Aí fui na Praia de Irassema, mas muito cuidado, principalmente na Praia do Futuro, começar esse período de férias, enfim, as pessoas indo muito para a praia e todo cuidado é pouco. Muito cuidado.